Fala aí pessoal, aqui é o Vanextreme e eu consegui encontrar a casa dos youtubers aqui em Portugal galera Pra quem não sabe, a casa dos youtubers em Portugal é onde mora o Casio, o Darkframe, o Ant, o Pi, o Window, o Nuno e o Ronaldo Gato Galáctico galera, a casa deles é essa aqui E eu vou fazer uma invasão nessa casa cara Eles não sabem que eu tô vindo pra cá, é claro que eu acho que eles me conhecem mano Eu acho que os caras me conhecem Galera, tem aqui um murinho, olha só Aqui em Portugal é tudo muito baixinho, pessoal do Brasil Tem essas árvores aqui, mas tem esse muro aqui É da casa deles, eu tenho certeza que essa aqui é a casa deles mano E eu vou invadir isso, cara, eu já tenho ali duas mãos Já tentaram invadir, cara, será que eu consigo pular esse muro aqui? Eu vou tentar mano, eu vou tentar Sou gordo, mas sou saliente Já tentaram abrir aqui essa porta Olha esse aqui, essas mãos, meu Deus Tá, ok Eu vi a casa por vídeo, pessoalmente é a primeira vez que eu tô aqui Eu não sei como a gente pode fazer pra entrar nela mano Tem aqui uns tênis, olha, esses stories Será que é a lavanderia ali? Galera, já estamos dentro do quintal pelo menos Pelo menos o quintal a gente já conseguiu invadir Eu tô falando muito baixo Porque eu tô com medo que alguém me veja Olha só, pra vocês verem Essa aqui é a casa dos youtubers, mano E eu vou... Olha lá, tá aberto ali Eu posso tentar entrar ali se aqui estiver fechado Mas não custa tentar, vamos tentar abrir a porta Não vai Não vai Tem aqui uma cerca, galera Mas essa cerca aqui é muito alta Beleza, aqui é a cozinha Aqui é uma cozinha, galera Olha, é a casa deles mesmo Tem um tripé aqui na cozinha, olha Eu vou ter que pular isso aqui Eu nunca vi eles, tem um portão depois do portão Eu vou pular não Aqui é a maçaneta, só abrir Tá, eu vou ter que pular Tá fechado Só vai, te vendo? Só vai, só vai Mano, eu vou Eu vou, hein Esse aqui foi mais alto, galera Mas enfim, lá conseguimos pular Galera, seguinte A gente tá dentro do quintal do pessoal aqui da casa dos youtubers Se esse vídeo bater 50 mil likes Eu vou trollar um dos youtubers que tá aqui dentro Eu tenho certeza que vai ter alguém dentro de casa Não é possível que eles iam abandonar essa casa sozinha Maldita motocerra, rapaz Que eu tô fazendo meu vídeo de invasão Vai chamar a atenção dos youtubers Galera, 50 mil likes E eu vou trollar alguém aqui da casa dos youtubers Agora a gente já tá mesmo dentro do quintal Eu acho que não vai ter mais nada impedindo a gente De entrar na casa A não ser essas portas de vidro Eu tô cansado, galera Porque pular aquele portão Não é pra mim, mano Ih, ganho da piscina Tá um calor aqui no Portugal do caramba E agora eu não sei se eu passo por aqui Afastado Ou se eu passo mesmo pelo mundo Mas eu quero que vocês vejam isso, mano Vamos fazer o seguinte Vamos ver se tem alguém na cozinha Aqui é a cozinha onde nós vimos Tá aqui um pouquinho aberta Mas eu vou continuar dando a volta, galera Eu tô escutando música Ai, tem alguém ali Tem alguém ali Tem alguém na sala Se liga, se liga, se liga Olha lá, olha lá É o Pi É o Pi, mano É o Pi Ele tá editado A Venude Sei lá o que ele tava fazendo Mas tava fazendo alguma coisa Quase que eu caio Quase que eu quero beber Tem aqui um buraco, galera Olha o buraco Meu Deus Quase que um acidente Isso aqui é os vizinhos Beleza Vamos deixar o Chora Viola de lado Mano, isso aqui parece um ginásio Não sei o que é isso Eu vou entrar Tá minha Não sei o que ele vai entrar Eu vou entrar Eu vou entrar Só um louco E eles têm um peixe de madeira, mano Shhhhh! Puta! Fica tudo bem, tá tudo bem? Shhhhh! Fica tudo bem! O que é que eu ia fazer? Tô, tá ligado? Tô ligado, tá ligado? Tô ligado, tá ligado? Fica tudo bem. Tô ligado, mano? Tô ligado, mano. Tô ligado, mano. Ihhh! What the fuck, velho? Ele sorriu, seu! What the fuck do que eu ia fazer? Eita... Tô ligado, tá ligado? Esse aqui é o Nuno! Tudo bem? Eu vim aqui, Nuno. Sem avisar. Me desculpa, mano. Mas eu não quero ver como é que era a casa de vocês. Pode ser? Ei, mano. Ó, foda-fuga. Se não deu nada. Ó. Estamos no Brasil, putas aqui. Cara, eu acabei de chegar e tipo... Eu tinha que descobrir onde era a casa de vocês. Pulei ali um muro sem avisar, mano. Eu falei, eu não sei como vai ser a receptividade. Mas agora eu fiz um quarto banca, mano. Só brincar. Champagne, mano. Seja bem-vindo. Dormes aí comigo. Já, olha. Ih, já tenho... Oi, já tenho a dormir, galera. Chupa, porra. Mundo. Ai, ai. Puxa, mãe, não foca. As mãedinhas estão caindo. Galera, eu vou continuar a invasão. Vou deixar o... Nuno, não digas a ninguém, por favor. Beleza? Eu vou continuar, galera. Já acabou. Já vimos o primeiro quarto de avião do Nuno que tá ali. Olá, rapaz. Então, tá bom? O quê? Ah, velho. Vê, não. O que é o fango? Ó. Como é que tu entraste aqui, meu? What the fango? Pera, pera, pera. Não, olha aí. Eu, 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 eu... Ih. Eu, 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 eu... Eu vendo... Pessoal, what the fango? Galera, olha aí. Eu vendo aqui, meu? Como é assim? Eu vendo... O que é que tá aqui? Eu vendo... Eu vendo... Eu vendo... Como é que tá isso aqui? Entrando aqui? What the fango, meu? Eu acabei de chegar aqui em portal e encontrei a casa de vocês. Tipo, tá pela internet toda. What the fango, meu? O verão tá aqui, meu? Ih, what the fango, meu? O verão... Ih, o verão tá aqui. Eu já tive ele agora bocado. Ih, o verão, meu? Eu já tive que ir agora bocado com o Nuno. Foi o primeiro quarto que eu invadi. Olha, o verão tá aqui. What the fango, meu? Como é assim? O verão tá aqui, meu? What the fango, meu? Ih. Eu só invadi, mano. Não, espera que... O que você tá passando aí? O verão tá aqui, meu? O verão tá aqui, meu? Não, não, não. O verão tá aqui, meu? Não, não. Eu, sinceramente, não... Eu não ia esperar essa recepção. Eu pensei que tipo, os gajos iam ficar... Caralho! Eu tava... Não, eu pensei que... O verão tá aqui, meu? Eu tô... Ih, meu? O verão tá aqui, po... Caraca. O verão tá aqui, meu? Jesus, meu? Ih, o verão... Ih, o verão... Que isso? O que é isso? É... O verão tá aqui, meu? Meu sangue! Como assim? Galera, passando toda a empolgação, porque eles estão aqui ainda, olha... What the fango? Shhh! Eu pedi pra eles fazerem silêncio, porque tem mais gente aqui. E... Agora a gente tá na cozinha dos caras, mano. Olha, 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 olha... E lá fora... Lá fora... Tá o Ant gravando. Ele não me viu indo, ele não sabe que eu tô aqui na casa dele, mano. E o Ant tá ali gravando. E eu não vou atrapalhar a filmagem do menino, né? Galera, eu estive pensando melhor. Se calhar, eu vou ali entrar no meio do vídeo do Ant. É uma invasão... É pra fazer uma invasão totalmente 100%, cara. Shhh! Vamos chegar pertinho do lado de... Ele tá mexendo na câmera. Vamos chegar. Olá! What the fuck, mano? Tás bom, mano? O que é que estás aqui a fazer, mano? Cara, eu vim fazer... Tô vendo, mano? Dá um abraço, cara. What the fuck, mano? Então... Eu invadiou essa casa. Pô, estás a gravar, né? E tipo... Eu não sabia qual ia ser a reação de vocês, mano. Mano, que sério? Como é que invadiu isso? Como é que entraste? Eu cheguei hoje e... Não sei se vocês sabem, mas a localização na casa de vocês está na internet. Pois, pois, pois. E eu lá... Pulei muito. Não façam isso. A não ser que vocês sejam youtuber com mais de 5 milhões de inscritos. Aí vocês podem pular. Aí sim, aí sim. E eu não acredito que estás aqui, mano. Dá mais um abraço, mano. Mas não avisaste ninguém. Foi super do nada. Aham. Eu só quis vir, cara. Eu vi que estava a gravar ali no cantinho. Tipo, eu não vou estar atrapalhando agora. Aí de como que tu estavas agora a mexer na câmera, filho. Deve estar vendo algum vídeo. Sim, sim. Estava a ver com a thumbnail. Estava a ver se uma thumbnail fixe. Que sério. Eu nem acredito que estás aqui, mano. Quem é que abriu a porta? Eu pulei o muro. Eu pulei. Não tenho nenhum portalzinho. Não acredito. Eu sei. Agora eu vou subir e vou ver se encontro é este. Mano, mas assusta. Tipo, tenta assustá-los do género. Tipo, abre assim a porta muito rápido. E assusta alguém. Sem bater. Sem bater, tipo. Imagina. Imagina, eu entro. Estás a ver? E tu vais assim agachadinho encostado atrás de mim. Estás a ver? E vais assim. E assustas, tipo, o pessoal de trás de mim. O que é que achas, não? Eu prefiro ir sozinho. Então vai. Eu já entro e vou. Então vai, faz isso. Valeu, Andy. Continue aí. Boa continuação. Desculpa. Galera, agora só vamos entrar. Vamos partir para a parte de cima. E vamos ver quem que a gente encontra lá em cima naquilo ali. Tem gente. Tem gente. Tem gente. Eu sou vocês. Eu vendo. Eu não entendo o que tu estás aqui a fazer esse cara. Eu vim. Eu só vim invadir, mano. Eu acho que tá lá o Dark lá em cima. Tá o Dark. Tá o Cássio. E tá o Ronaldo também. Se fosse lá assim, acho que ia nunca. Meu. Eu só vou. Não, não, não. Fica à vontade. Fica à vontade mesmo. What the fuck? Eu quero estar aqui, meu. Como assim? Galera, que recepção maneira. Eu não esperava. Tipo, eu entrei aqui escondido. E de repente, essas recepções são maravilhosas. Tá. Eu não sei se tem esse quarto, mas tá um quarto abandonado aqui, galera. Parece que não tem ninguém mais maçãzinhas. Youtuber bebe muita água pra se hidratar. Só bebe. Só vai. Olha esse mundo de portas. Mas tem uma porta aqui. Ela tá meio camuflada. Parece um armário. Eu vou abrir. O que tá aqui fazendo? Eba! Eu achei a nossa casa, mano. Eu pulei. O que tá aqui fazendo? O que tá aqui fazendo? Mano, eu achei a nossa casa. Tá na internet. Cuidado. O que tá aqui fazendo? O que tá aqui fazendo? É! 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 É!